Bom pessoal, outro acessório Glock é esse plug de acabamento para Fiel. Podendo ser colocado a nossa Glock G25, G19, G28, G17. Ela tem essa haste metálica, que é um suporte fixado dentro da peça de polímero. Para você colocar a sua corda, o seu fio de fiel na cintura. Evitando que alguém possa pegar a sua arma da cintura. Ou, dependendo do tamanho do fio, que a sua arma, por algum descuido, quando cair da sua mão, ela não bata no chão e não danifique nenhuma peça. Seja ferrolho ou peça interna de armação. Elas são bem simples também. Com a chave Allen, você tira esse pequeno parafuso. E você introduz na base da sua Glock. Com a parte da rosca para fora. Ela tem espaço certinho para preencher e não ficar muito sobressalente a arma. Principalmente colocando no carregador original. Ela não atrapalha em nada o seu porte ou a sua colocação em polo. Fazendo essa pequena pressão, ela libera o espaço atrás em que você vai parafusar. Parafusando ela para deixar totalmente firme esse plug na sua armação. E caso a arma caia da sua mão e preso a um fiel, essa arma não vai sofrer nenhum dano no chão ou ser roubada de você. Tem um uso mais ostensivo, mas algumas pessoas podem até utilizar em alguns campeonatos de PSC, tiro defensivo. Realmente para não ter o desprazer de ter alguma peça danificada da sua Glock. Ok? É isso aí. Mais um acessório testado. Plug para fiel em polímero para Glock.